E minha gente, chegou o momentinho do intervalo, né? É bem rapidinho, mas fica aí, não sai por favor, porque a gente volta já, hein? Oi gente, eu tô com depressão, eu não aumento mais Eu não abito minha mãe, eu quero pra escola Eu tô com depressão E eu... 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 Eu parei no tempo, estou leve. Espero que esse beat me carregue. E me jogue lá no meio, eu tô pavão. Canta aí, canta aí, eu... Eu vou até o shopping. Acho que vou lá no Manoara. Eu gosto de cantar naquele rock band, que tem lá no Manoara, no brinquedo. Tem um rock band lá e tem um microfone lá. Aí eu gosto de cantar no karaokê lá. O Ronaldo te mandou um negócio aí pra te divulgar? Eu canto o Rocky Park. O Ronaldo lá do Siqueira. É que minha voz é fina e minha voz é mais parecida com a do Chester. Então eu canto mais Rocky Park. Eu conheço as coisas dele de onde eu era criancinha. Eu namorava lá na mão de casa. Sabe quem é, sim. Que é o da Pump também. Cadê? Não tem foto dele aqui, não. Eu tenho uma olhada lá na... Ah, eu sei que a da... Eles que podem pensar na filha dele? É. Comparado. Mas o que que é? Foi adiado? Não, menino. Ele mandou pra divulgar um negócio no Instagram. Cadê? Olha, Letícia Santos. Cabelo seu marido, tá lindo. Ah, dá uma atenção aqui. Vem. Beijo. Boa noite pra galera aí, ó. Obrigado pelo cara de vocês. Olha... Oi, Patrícia Souza. Carleone Fernandes. Um grande abraço, meu querido. Obrigada pelo alô, hein. Lincoln. Abraço, meu irmão. Daqui a pouco tem live video do meu canal. Abraço às 21 horas, eu acho. É sim, dia sexta-feira. Sextou! Quem ficar em casa vai poder se divertir comigo, vai poder brincar, conversar, mandar salve. É nóis. Quem mais? Quem mais tá aí? Letícia Santos. Isadora Tavares. Adorei o jornal. Muito engraçado. Obrigado pelo carinho. Um beijo pra você e sua família. Obrigado, meu bem. O horário da tua live, Samurai. É daqui a pouco, pessoal. Vamos ver como a partir das 21 horas você tem um encontro marcado comigo aqui no YouTube. Patrícia Souza. Um beijo. Um beijo, Amélia. Quem mais tá aí? Marido, abraço. Salve, galera. É daqui a pouco. Não percam as 21 horas lá no meu canal. Rosneide Castro. Bem linda. Aí a gente vai voltar, hein. Aqui a gente tem imagem ao vivo do nosso drone. Nas ruas. Ela tá lá? Ao vivo. Qual é o teu canal, Samurai? Aqui no local. Samurai Games Show. E em todo o país. Samurai Games Show. Bem aqui. A gente pode ficar de lado aqui, né? Em busca da notícia atualizada. Samurai, sim, Samurai. Na hora. Ao vivo. Samurai. Paixão. Vai, vai. Estamos de volta ao vivo pela tela da sua TV, A Crítica. E olha só, minha gente. Já é direto, diretora? Com a nossa Nayandra? Vamos aos estúdios do A Crítica na TV com a Nayandra. Amorim, o que foi que aconteceu? Ai, foi mal. Por que vocês estão rindo? É que tava virado aqui o meu palitor. Olha, o pessoal de casa iria adorar ver mais sobre os bastidores aí, viu? Que a gente fica se divertindo nos bastidores aqui. E aí, Nayandra, me conta os destaques de hoje dessa sexta-feira do A Crítica na TV. Tudo bem, meus amores? Tudo bem primeiro, né? Tudo bem primeiro, né? Boa noite pra você, Nayandra. Linda, 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 linda. Sextou e vai todo mundo ficar em casa, miadíssimo. Mas enfim. Então, a gente vai dar continuidade, né? A gente, a cobertura, a prisão do Rafael Rodrigues, hoje pegou todo mundo de surpresa pela Covid-19. A gente traz tudo isso daqui a pouco na Crítica na TV. Inclusive, ele veio aqui a Manaus, né, Nayandra? Nayandra, recentemente, todo mundo ficou feliz com a visita dele. Sim, veio a Manaus, visitou os hospitais, conheceu ali o hospital de retaguarda na Newton Lins, conheceu o Delfina Aziz, foi no hospital também de campanha da Prefeitura. Tá certo, então. Obrigado, viu, Nayandra? Bom jornal pra você. Um bom fim de semana. Fiquei triste que a gente não conversou hoje no camarim. Pois é, né? Altas conversas, né? Conversas intelectuais. Conversas intelectuais. Diga-se de passagem. Conselhos amorosos também. Verdade. Eita! Beijo, Nayandra! Beijo! Continuar, mãe, quero saber de quem pra quem, né? Olha! Olha só, hoje é sexta-feira, vamos mandar um beijo pra Siqueirinha? Siqueirinha! Siqueirinha! Estamos com saudades, Sici! Beijo! Volte logo! Amamos você! A Crítica na TV começa já, já, oito da noite, você não pode perder. Todos os destaques do que é notícia aqui na cidade de Manaus também tá no A Crítica na TV. Vem pra cá, Elenco, vamos encerrar o programa? Nosso Alerta Amazonas termina aqui, mas agora você fica com ela, Nayandra Morim, com o A Crítica na TV. Um ótimo fim de semana, hein? Amanhã tem. Aproveita o fim de semana em casa. Amanhã tem sabatão, os melhores momentos do Alerta Amazonas com Alerta Nacional. Beijo, gente! Um bom fim de semana! Beijo! Tchau, tchau! E aí